O que é o Filipe? Fazer ou simplesmente ter o seu próprio tirador de teias, não é mesmo? Pois existem algumas pessoas que conseguem essa façanha e um deles é um brasileiro chamado Lucas Ávila. Estava eu no Facebook quando vi uma página chamada Atirador de Teias Brasil e resolvi olhar o conteúdo, dar uma olhada, ver como é que estava, o que tinha lá. E foi aí que eu descobri o trabalho do Lucas, entrei em contato com ele e convinei de mostrar o trabalho dele para vocês. Porque é possível sim fazermos coisas relacionadas ao aranha. Muitas vezes a gente acha que não é possível a gente fazer um atirador de teias ou alguma coisa assim. E é possível sim, muitas pessoas conseguem fazer isso. Pois bem, muito obrigado Lucas por participar do vídeo. Se apresenta aí para a galera. E aí pessoal do Youtube, beleza? Aqui quem fala é o Lucas Ávila, da página Atirador de Teias Brasil. E hoje o vídeo é comigo. Vou estar contando um pouco mais sobre meus atiradores e meus projetos. E é isso aí, valeu. Então, eu separei algumas perguntas para a gente entender melhor o seu trabalho. Então, o que te motivou a fazer esses atiradores? O que me motivou a fazer os atiradores foi que eu sempre gostei de inventar coisas. Saber como elas funcionavam, desmanchar. Desde pequeno. Mas foi com 13 anos, no ano de 2002. Estava passando as férias na casa do meu avô. E por ele ser projetista, engenheiro de máquinas que construíam armas de fogo. Ele tinha um quadro num quarto. E nesse quadro, ele tinha vários projetos, várias máquinas, engrenagens. E eu dormia lá, ficava olhando aquele quadro, imaginando o que será que era tudo aquilo. E com isso, eu também sentia vontade de ser que nem ele. Inventar coisas, máquinas, inventar mecanismos. Num dia, eu levantei e vi uma caneta. E com essa caneta, eu resolvi fazer uma pequena arma de brinquedo. Eu desmanchei ela e construí a arma. E após as férias terminaram, eu voltei pra aula. Conheci três amigos e esses três amigos me apresentaram a Marvel e o Homem-Aranha. Daí com isso, eu tive a ideia de pegar essa minha pequena arma de brinquedo. Que atirava um projétil. E transformar ela num atirador de teia. Cheguei em casa, eu estudava de manhã, eu cheguei em casa. Liguei a TV pra assistir Homem-Aranha, que dava na época. Comecei a fazer o atirador de teia. Quando chegou de tarde, no mesmo dia, eu já havia terminado ele. No outro dia de manhã na escola, eu levei o atirador. Mostrei pros meus amigos. E foi isso aí. O que me motivou a fazer os atiradores. Meu avô e meus amigos. E também que eu acabei virando super fã do Homem-Aranha. Desde a época. Porque foi em 2002. Quando tava sendo lançado o primeiro filme do Homem-Aranha. Do Sam Raimi. É isso aí. Você pretende um dia comercializar esses atiradores? Claro que eu pretendo comercializar. Isso é uma ideia já bem antiga. De uns anos atrás. Que o pessoal tinha um grande número de pessoas pedindo. E querendo comprar até atiradores de mim. Me oferecendo 50. O máximo que já me ofereceram foi 100 reais. Na época da escola, um colega meu me ofereceu 50 reais. Por um protótipo que eu tinha feito. Se não me engano foi o atirador número 5. Mas comercializar sempre foi um sonho. E também que é uma ideia legal. Pra que todos possam sentir aquele gostinho de ser o Homem-Aranha. De lançar teia e tal. Até tem até um projeto de um kit de atirador. Que seria um atirador simples. E duas cápsulas. Viria junto a pulseira. Custaria em torno de 40, 60 reais. O atirador simples. Mas essa ideia tá de pé ainda. Comercializar os atiradores que eu faço. Você pretende fazer vídeos ensinando como fazer? Tutoriais e tudo mais? Olha Felipe. Pra ser sincero. Eu gostaria de ter tempo pra fazer vídeos. Tutoriais. Ensinando a galera a fazer os atiradores. Mas por falta de tempo. E até de recursos as vezes. Eu não consigo. Eu tenho dois projetos paralelos. Que eu tô fazendo. Que é o projeto do novo atirador. E junto com o projeto da mochila. Que... A mochila de energia. Que vai ser bem complexo. Como comentado até. Sempre me pergunta na página. Eu não consigo tempo pra fazer tutoriais. E material também. Porque as vezes eu construo um atirador usando sucata. E daí eu não consigo as mesmas peças. Pra montar um atirador. Ou seja. Se eu montasse um tutorial. Seria diferente dos meus. É isso aí. Quais são os seus projetos pro futuro? Essa pergunta aí foi boa. Quais são os meus projetos pro futuro? Bem. Primeiramente eu quero terminar o projeto do atirador. Novo atirador. E com isso já continuar o projeto da mochila de energia. Que eu comecei faz alguns dias. Sendo que vai ser um projeto bem complexo. Já que ela vai ter alguns circuitos bem robustos. Que vai ser um circuito de no-break com carregador. Ligado direto numa bateria. Usando a tomada pra carregar a mochila. Um circuito de bateria dupla. Que esse circuito já tá pronto. Circuito do no-break também. Um sistema de refletores. Com luzes de LED. Vários conectores e entradas. Tanto dupla, entrada tripla. Como USB. E uma luz central indicando que a mochila tá ligada. Tem até uma imagem na página oficial do projeto. Que é a página Atirador de Teia Brasil. www.facebook.com.br Webshooterproject E vários sistemas também. Alguns circuitos novos que eu quero colocar na mochila. Um sistema de chave de segurança pra ligar ela. Com que só eu possa ligar a mochila. E quem sabe um sistema de modo noturno. Pra servir de camuflagem. E também alguns outros projetos. Uma central de comando pra usar num bracelete. Junto com um sistema de proteção. Um escudo expansivo. E também é claro. Tentar avançar mais e mais nos atiradores. Fazer eles ficarem totalmente autônomos. E com um desempenho maior e melhor. Lançando mais teia. E funcionando de uma forma mais automática. Mas isso vocês vão ficar sabendo conforme eu for postando na página. É só ficar curtindo e acompanhando as postagens. É isso aí. Valeu. Então você pretende fazer também um traje completo do Aranha. Com todos os poderes dele. Fazer também o fluido de teia, botas e luvas aderentes também. Bem Felipe, um traje completo do Aranha não seria uma resposta certa. Mas sim um traje alternativo. Usando uns equipamentos, acessórios que eu tiver a ideia pra fazer. E que eu tenho anotado no meu caderno de projetos. Já sobre fazer um fluido. Eu até tenho algumas ideias. Umas fórmulas anotadas num caderno de projetos. E eu só tenho que esperar mais um tempo pra me aprofundar no assunto. Mas isso de fazer um fluido de teia vai ser o ápice do atirador. Digamos a etapa final. Até porque o desafio no Heavy não é fazer a teia que seca em contato com o ar. O fluido. Acredito que isso seja fácil de fazer. Afinal já vi vídeos que crianças de 13 e 14 anos estavam fazendo. O grande desafio é na eletrônica atual. A eletrônica do nosso tempo. E na mecânica. De fazer o fluido sair em forma de uma linha. Indo ao longe. Já sobre as luvas de aderência. Eu tenho algumas teorias e ideias no papel. Mas não passam de projetos no papel mesmo. Afinal pra isso seria gasto um valor alto em pesquisa e em peças. Já sobre o traje alternativo do aranha eu tenho algumas ideias de alguns acessórios como umas botas proporcionam saltos em grande distância. Como também bombas de luz, bombas sonoras, lança chamas, outras coisas do tipo. Depois dessa churrada de informação a gente conseguiu entender melhor sobre o trabalho do Lucas. Tenho certeza que muita gente vai sair pirado e fazer seus próprios atiradores agora. Esse foi o vídeo de hoje galera. Muito obrigado por ter assistido até agora. Não se esqueça de passar na página do Lucas. Atirador de Teia Brasil. O link vai estar na descrição. Entre no nosso grupo no Facebook. No Império Aracnídeo. Também vai estar na descrição. E se inscreva no nosso canal. Então. Go Spidey! Go Spidey!